Rota 66 Então assim, quem fala sozinho é doido, maluco, que história é essa? Que coisa estranha é essa? Mas olha só, esta aqui é uma santa maluquice Cuidado, se você estiver batendo pino, faça como o Beltrão aqui no programa Comece a ouvir os conselhos do programa Rota 66 Estamos percorrendo um rali muito especial no livro de Salmos Hoje o professor Luiz Saião comenta os Salmos 27 e 28 com o tema O seguro morreu de velho Você quer estar seguro e bem? Ou você tem medo de se arriscar em ser grande? A segurança comprova em quem você confia Vamos em frente Você já sabe, você é muito bem-vindo nesta aula Agora peço uns minutos da sua atenção para essa exposição Está tremendo, sensacional Rota 66 Hoje abordando o Salmo 27 e o Salmo 28 E o nosso assunto hoje será O seguro não morreu de velho Sim, é isso mesmo Você sabe muito bem que uma das coisas mais procuradas no mundo de hoje é Segurança E muitas pessoas para terem segurança para o seu carro não ser roubado Segurança para a sua casa ou até mesmo o seguro de vida Todo tipo de seguro está em alta Os corretores de seguros sabem muito bem E muitas pessoas aí às vezes preocupadas dizem olha o seguro morreu de velho Pois aqui o salmista vai falar sobre este tema sobre segurança E ele sabe que o seguro, o seguro que vem de Deus, o verdadeiro seguro, não morreu de velho Veja, Salmo 27 chama a nossa atenção de maneira muito especial e extraordinária No Salmo 27 nós vamos observar uma manifestação clara de confiança absoluta em Deus De que o salmista está absolutamente seguro É um cântico de confiança em Deus E ele então mostra que esta segurança o leva a amar e adorar a Deus de maneira muito especial E o Salmo 28 neste mesmo espírito de confiança e clamando a Deus por segurança Ele tem a certeza de que o seu tratamento da parte de Deus será diferenciado Porque a sua vida é bem diferente da vida dos perversos, dos malvados O Salmo 27 no auge dessa tranquilidade, dessa confiança extraordinária O Salmo Davídico diz O Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei temor O Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo Não há nada a temer, pois Deus é a minha segurança E ele então fala quando os inimigos partiram para cima dele Eles tropeçaram e caíram E a sua segurança plena chega ao ponto Como diz o verso 3 Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Você pode certamente relacionar toda esta experiência De Davi com a sua vida atribulada Cheia de inimigos e de conflitos militares marcados em sua história Nesta perspectiva Ele então chega no versículo 4 e diz Uma coisa a pedir ao Senhor é o que procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações Cantarei e louvarei ao Senhor O salmista observa a grande tranquilidade Que é ter Deus habitando no meio do seu povo A segurança está que o Senhor vive no seu santuário No seu templo, na sua casa E ele deseja estar presente Deseja buscar a presença de Deus Porque entende que essa presença de Deus é a verdadeira garantia de segurança Para a sua própria vida Ele não entende que a segurança vem simplesmente De uma atitude previdente Ele não entende que a segurança vem simplesmente do seu poder militar Ou da sua força humana Mas que esta segurança vem de Deus E por isso ele busca Deus No lugar onde se espera que Deus esteja agindo de maneira extraordinária Que é no seu santuário E ele então prossegue dizendo Ouve a minha voz quando clama ao Senhor Tem misericórdia de mim Responde-me A teu respeito diz o meu coração Busque a minha face A tua face, Senhor, buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites com ir o teu servo Tu tens sido meu ajudador Não me desampares nem me abandones Ó Deus, meu Salvador A sua confiança em Deus é completa Por isso, somente pensar na possibilidade De que Deus pode de alguma forma se afastar dele Ou distanciar Ou distanciar a sua face O deixa preocupado E a sua confiança A sua expectativa De que a segurança em Deus é tão grande Que ele diz um dos versículos Um dos textos mais belos Das páginas sagradas No versículo 10 Ainda que me abandonem pai e mãe O Senhor me acolherá Você sabe muito bem Que a não ser numa circunstância muito especial A não ser num caso de exceção Geralmente o pai e a mãe Não abandonam o seu próprio filho Aquele amor paternal Aquele amor maternal Aquele senso de cuidado Aquele sentimento de ser sangue do sangue Não permite que um pai e uma mãe Abandone os seus próprios filhos A não ser que essa pessoa Esteja de fato fora de si E aqui ele chega a cogitar isso Olha, ainda que meu pai e minha mãe Viessem me abandonar Eu tenho certeza que Deus Manteria a sua bênção Ele me acolheria Observe isso aqui Como isso é expressão de fé Verdadeira e segurança Muitas pessoas têm a sua vida Abalada e fragilizada Porque simplesmente não conseguem Expressar a sua fé E ter segurança em Deus É impressionante Especialmente lembrando de uma vida Tribulada como Davi A sua expressão de fé e confiança em Deus É para lá de extraordinária E ele então mais uma vez Pede a sua proteção Para lutar contra os seus inimigos E tem certeza que Ele será contemplado Pela segurança total Que vem da parte de Deus E versículo 13 e 14 Vão manifestar isso Ele diz Viverei até ver A bondade do Senhor na terra E disso ele tem certeza E a sua última palavra do Salmo 27 É espere no Senhor Seja forte Coraje Espere no Senhor É muito importante destacar Que em qualquer circunstância na vida Nós agimos por fé Nós não temos certeza Se as coisas vão dar certo Se as coisas vão dar errado Nós não podemos ter certeza e segurança A respeito de nós mesmos E também não podemos saber Se o perigo nos atingirá Então a nossa atitude anterior Faz muita diferença Muitas pessoas, por exemplo São tão negativistas Que praticamente elas Acabam criando circunstâncias problemáticas Em função da sua fé no fracasso A segurança O sentimento de confiança profundo em Deus É a verdadeira comprovação da fé Da pessoa que se relaciona com Deus É impressionante observar Que pessoas que têm pouca segurança E pouca razão para estarem firmes Humanamente falando Têm tanta confiança e fé e segurança em Deus Que manifestam isso e transpiram isso pelos poros Por outro lado, pessoas temerosas Autoconfiantes Dependente apenas de si mesmo De si mesmo São pessoas que acabam mostrando uma fé no fracasso Uma fé na escuridão E naquilo que não vai dar certo Porque são pessoas que não experimentam A verdadeira segurança Que vem de um coração Que enxerga Deus de maneira tão especial Prosseguindo o Salmo 28 Vai mostrar a mesma espécie de ideia De que Deus é a grande segurança Mas pedindo que Deus faça a grande diferença Entre o seu servo E também entre aquele que pratica o mal O Salmo começa clamando Senhor A ti eu clamo minha rocha Ou seja, meu abrigo seguro Não fiques indiferente Não fiques surdo para comigo Uma maneira muito direta de falar com Deus Se permanecer escalado Serei como se descem a cova Ouve as minhas súplicas Quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo Observe a confiança de que Deus vai agir de maneira especial A partir do santuário Não me dês o castigo reservado para os malfeitores Aqueles que abrigam maldade no coração Retribui-lhes conforme os seus atos Visto que eles não consideram os feitos do Senhor Bendito seja o Senhor Pois ouviu as minhas súplicas Versículo 6 Olha só a declaração de confiança O seguro que não morre de velho Porque está fundamentado em Deus O Senhor é a minha força O meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com o meu cântico lhe darei graças O Senhor é a força do seu povo A fortaleza que salva o seu ungido E aí a grande confiança final do Salmo 28 É expressa dizendo Pedindo que Deus salve o seu povo Que abençoe a sua herança Cuida deles como seu pastor E conduze-os para sempre Diz o final do versículo 9 Então observamos aqui A verdadeira expressão de fé Manifestada no Salmo 28 Quando se tem esperança verdadeira Na segurança que há em Deus Vamos encerrar a nossa reflexão Aqui no Salmo 27 e 28 Lembrando da antiga poesia A história que vem do inário Vem da poesia histórica Feita por aqueles que tiveram Experiências semelhantes ao salmista Vindo sombras escuras Nos caminhos teus Ó, não te desanimes Canta o hino a Deus Porque cada nuvem escura Um arco-íris traz Quando em teu coração Tiveres paz Aqui nós vemos A expressão de fé A segurança total A confiança em Deus E a prova de que O seguro O verdadeiro seguro Não morreu de velho Vamos em frente Aqui no nosso estudo bíblico Nos Salmos 27 e 28 Professor Luiz Saião Já está aqui Depois desse primeiro tempo Na exposição Agora respondendo perguntas Eu estava aqui observando A forma como o salmista Ora a Deus, professor Ele está de fato orando Ou ele está falando sozinho Um comportamento meio estranho Principalmente no último versículo Do Salmo 27 Pois é Pastor Alberto Isso chama a nossa atenção E parece até estranho Quando ele abre o Salmo Ele diz O Senhor é a minha luz De quem terei temor Meu forte refúgio De quem terei medo E parece meio esquisito De fato O Salmo Alguns estudiosos Chamam de solilóquio O salmista falando com ele mesmo E depois Ele parece estar orando Uma coisa é pedir ao Senhor É o que procuro Para quem ele está falando isso Então assim Quem fala sozinho é doido Maluco Que história é essa Que coisa estranha é essa Mas olha só Esta aqui é uma santa maluquice Porque há uma necessidade Todas as pessoas precisam Conversar com elas mesmas A gente conversa conosco Mesmos No travesseiro à noite Essa auto reflexão É claro Que se uma pessoa Sai na rua Falando alto Sozinho Coisas que não tem nada a ver A pessoa está fora Dos limites Há uma diferença Entre uma pessoa Que fala coisa Sem nexo E sem sentido Daquilo que é O pensar alto Sadio Então essa análise Esse falar consigo mesmo Está presente em muitos salmos E ele revela Uma saudável higiene Mental e espiritual Que tem a ver com essa reflexão E conversa Que acompanha também a oração Então é estranho É diferente Parece Mas é uma coisa boa Inclusive o nosso ouvinte Pode até falar sozinho De vez em quando Mas tome cuidado E seja moderado Porque senão a coisa Vai ser complicada Eu preciso conversar Um pouco mais comigo mesmo É Porque eu não estou Entendendo muito bem Pois é Agora A segurança Tão falada aqui Ela parece que é buscada No santuário Na casa de Deus Lá no verso 4 Mostra isso Então a gente pode Concluir disso Que a igreja Eu fico lá tranquilo Porque nenhum mal Pode acontecer lá dentro Olha pastor Alberto Veja bem Essa é uma questão Um pouco complicada Porque de fato Qual é a ideia Que a gente tem No antigo testamento É que Deus Está presente No meio do seu povo No tabernáculo No santuário No templo Deus habita No seu santo templo Essa é a ideia Que ali é a morada Casa de Deus Mas A própria Bíblia Vai revelando Claramente aos poucos Que Deus Que criou os céus E a terra Não se limita A um espaço geográfico E vemos que Israel Depois se enganou Porque imaginava Por exemplo Que nunca Que Jerusalém E o templo Iam ser destruídos Pelos estrangeiros Porque era a casa de Deus Já aprendemos Algumas lições Sobre isso Então veja bem O que importa É Deus E não aquilo Que simboliza O próprio Deus Então não é verdade Que eu estando Na igreja Ou no santuário Num templo Eu estou necessariamente Protegido De todos os males A ideia É que a nossa segurança Está no Senhor Na pessoa de Deus E não Num lugar específico É muito importante Ressaltar isso Especialmente em função Do que nos é revelado Depois No novo testamento Agora então ficou melhor Já que Deus é a nossa segurança Então não precisamos Nos preocupar com mais nada Posso deixar a porta aberta Em casa Janela aberta Posso dormir sossegado Com o carro Até com a chave Lá na ignição Porque Deus é a minha segurança Inclusive põe até uma plaquinha Ladrão Fique à vontade Deus vai te pegar depois Propriedade de Jesus Propriedade de Jesus Muitas pessoas exageram Eu me lembro de uma vez Mesmo que Uma vez o meu carro Foi roubado E uma pessoa Disse olha Deus vai devolver o seu carro E eu falei com ele E disse não Mas como não foi ele que roubou Como é que ele vai devolver Então algumas pessoas Extrapolam E vão além da realidade Veja que esses salmos São salmos davínticos E o próprio Davi Agia com estratégia Ele planejava Ele era um mestre na guerra Ele sabia como agir Uma coisa não exclui a outra O salmo está falando Da segurança Da atitude Interna Psicológica E espiritual Que temos para com Deus Não é nenhum convite A tentar Deus A procurar Fazer coisas Mais absurdas Dizendo Não Deus É minha segurança Eu vou pular Do vigésimo andar Aqui com uma pedra Amarrada no pescoço Então Deus vai me abençoar Porque com ele Eu estou seguro Não Isso é loucura Ninguém pode Procurar Coisas Atitudes Incorretas Ou como se diz Procurar Sarna Para se coçar E depois Culpar Deus Pelos prejuízos Pelos problemas Que tomam conta Da sua vida Irresponsabilidade Não tem nada a ver Com expressão De fé Agora o salmo 28 Que também é matéria Do nosso estudo de hoje Começa Chamando o Deus De surdo Não seja surdo Para comigo Olha Sayão Se eu falo assim Com meu pai Eu levo uma na orelha Não é uma Irreverência total Aqui do salmista Pois é Pastor Alberto É verdade Olha Até quando eu li Isso mesmo Eu estranhei Falei Mas como é que o salmista Fala dessa forma Aliás O salmista Fala coisas Assim Muito diretas E que a gente Até Assim Treme na base Só de ouvir O que ele está dizendo A Eliveí tem uma tradução Um pouquinho mais suave Ela diz Não fiques indiferente Para comigo Mas o que significa isso Como é que a gente Pode entender isso Esta atitude Não é exatamente Um desrespeito É uma percepção De que Deus É alguém muito próximo Com quem a gente Tem liberdade De falar E de quem a gente Sente Uma Uma proximidade Uma ligação Muito intensa Por isso O salmista Fala com Deus Fala com Deus Com aquela franqueza Que uma criança Fala Uma criança Fala com um adulto Às vezes o pai E a mãe Ficam bravos Porque ele expressa Aquilo que existe No seu coração Veja bem É melhor Uma atitude Desse tipo É interessante observar Que não é questionada Nem criticada No salmo Parece que até Deus Deixa a coisa De propósito Para ver quem é sincero E vai abrir Vamos dizer O coração Dizendo Escuta Mas se é assim Como é que pode ser Essas coisas E aí a gente Vê quem é que está Jogando limpo No relacionamento Com Deus Eu deixei essa última Pergunta Exatamente Porque Ela é um pouco Complicada É no salmo 27 O final Do verso 4 Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo Como é que eu posso Entender essa passagem Ela está um pouco Assim Abstrata demais Para mim É verdade E é um texto Um pouco difícil De ser entendido Mas vamos observar O salmista Depois de Manifestar Sua segurança Absoluta Ele diz Que ele está Interessado Em buscar Deus O que ele quer Ele quer mudar Por a casa do Senhor Para ter esse Relacionamento Profundo Com Deus E aí o que ele pretende Ele contemplar A beleza do Senhor Que beleza é essa A palavra hebraica Dá uma ideia De uma coisa Assim Agradável Que atrai A gente Então parece Os estudiosos Acham que às vezes Pode ser Uma referência A própria beleza Do templo O que acho Difícil Que seja Ou então Aquilo que nos atrai Em Deus Por isso a NVI Corretamente traduz Para contemplar A bondade Do Senhor E buscar Fazer busca Procura No templo Algumas versões Suprem Meditação Que não é exatamente A palavra E a NVI Traduz de uma maneira Mais adequada Para o contexto Dizendo Buscar sua orientação No seu santo templo O salmista Está Assim Desesperado Ansioso Para ir Ao templo Para ter Relacionamento Com Deus Ele certamente Deve buscar A bondade E a orientação Que vem Da parte do Senhor Muito bem Saiá E você aí Que está esperando A aplicação Desse estudo Mais um instante E na sequência O professor Tem uma palavra Para você Hoje no Rota 66 Você acompanhou O Salmo 27 O Salmo 28 E descobriu Com a confiança Tremenda do salmista Que o seguro Não morreu de velho Sim O seguro Que é o seguro Em Deus Da parte de Deus Jamais morrerá Jamais Acabará E o que é que vamos descobrir De lição prática Para a nossa vida diária A grande verdade É que a segurança Comprova quem tem confiança Quem crê Confia E sente-se seguro Você já deve ter encontrado Muitos negativistas De plantão Que sempre enfatizam O que de negativo O que de errado Irá acontecer É impressionante Observar Que ninguém irá Muito longe Sem a Verdadeira expectativa De que Deus Está no controle Da situação O salmista Crê E confia E por isso Sente a segurança Lembre-se Sentimento de segurança Só vem Quando há Verdadeira Confiança O programa Rota 66 De hoje Chegou ao fim Mas já temos Um novo encontro Marcado aqui Nessa sintonia E horário Com a série Salmos Não perca Mais informação Deste ministério No site Transmundial.com.br E obrigado E até o próximo Rota 66 Tchau 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 Tchau